O movimento Hacking Health nasceu no Canadá em 2012. O objetivo desse movimento, logo nos primeiros dias dele, foi de dar uma oportunidade para profissionais, em geral jovens, de vários setores interdisciplinares, da saúde e da tecnologia, a interagirem entre eles para resolver problemas grandes da área da saúde, mas com soluções pequenas e pragmáticas. Um pequeno passo de cada vez. O Brasil já é o terceiro maior país do movimento Hacking Health, com 13 capítulos funcionando. Aqui em Barretos, nós estamos hoje inaugurando o capítulo Hacking Health Barretos, que seria o 14º capítulo. Então é isso que a gente fomenta e estimula. A conexão de pessoas, então a gente fortalece os encontros. O grande benefício para a sociedade é o desenvolvimento de novas tecnologias, solucionando os problemas da sociedade, fazendo médicos, comunicar com o TI, comunicar com outros profissionais da saúde, e os usuários, e dessa forma a gente conseguir trazer soluções que são escaláveis e sustentáveis para a comunidade. As pessoas que participam dessa jornada inteira, seja do desenvolvimento dos produtos, seja do time que ajuda isso a acontecer, que eu falo assim, que faz a mágica acontecer, todo mundo é voluntário. Então todo mundo para as suas atividades do dia a dia, para poder fazer assim, cara, como que a gente vai melhorar a nossa sociedade? Efetivamente é isso, como a gente melhora a nossa sociedade? Então a gente dá. Uma vez de a gente assumir aquela posição de ou reclamão, de falar assim, ah, está ruim, está ruim, cara, então se está ruim, vamos melhorar? Então esse é que é o grande espírito do Hacking Health. Você gostaria de participar desse movimento? Em qualquer capacidade, você é bem-vindo. Porque no final das contas, todos nós somos de alguma forma tocados pela saúde, pelos processos de serviço de saúde que a gente tem no lugar onde a gente mora. Para profissionais da área de tecnologia, você tem programadores, designers, pessoas especializadas em interface, homem e máquina, você pega os que estão envolvidos na parte de gestão do sistema de saúde, você tem administradores de sistema hospitalar, o governo está envolvido e outras associações de classe ligadas, então se são dos pacientes, por exemplo, pode fazer parte desse movimento. Todos são bem-vindos. O programa Hacking Health veio para agregar num macro projeto que o CEPRAE tem articulado aqui na região de Barretos, voltado a disseminar o ecossistema da inovação. E aí envolve os programas de startups, o hub, que a gente já está começando com as universidades aqui em parceria. Então eu vejo o Hacking Health integrado nessa estratégia de promover uma maior inovação, tecnologia e empreendedorismo em todo esse movimento na área da saúde. Eu acredito que a união das forças, dos saberes, daqueles profissionais que estão voltados ao programa de saúde, só vem engrandecer e melhorar ainda mais a saúde pública da população. É uma forma voluntária de você trabalhar e assim engrandecer todo o sistema de saúde do nosso município. Essa é a importância da inovação e desse projeto, trazer para a nossa realidade, pegar a opinião da sociedade e juntos buscarmos soluções inovadoras para a saúde de Barretos, da região, e aí a gente ajuda Brasil e mundo. A associação comercial, que ela sempre está envolvida em todo o projeto que visa o bem comum da comunidade, somos parceiros do projeto, é muito fantástico como isso se desenvolveu e a gente quer estar cada vez mais forte, mais ajudando o projeto. Um outro objetivo também do Sebrae de Barretos é fazer com que o programa Hacking Health seja a primeira ação, o primeiro incentivo de novas startups que estejam em processo de iniciação aqui na região para que depois, quando ela já tiver esse primeiro complemento, essa primeira iniciação e essa primeira experiência enquanto startup, ela consiga estar mais preparada para entrar, por exemplo, na próxima etapa que seria o programa Startup São Paulo, que também é um programa do Sebrae, para que a gente consiga acompanhar esse grupo de startups não só no aspecto da gestão e da tecnologia e inovação, mas também ajudando a validar esse modelo de negócio de cada startup nos mais diversos segmentos. Mais informações sobre o programa Hacking Health, os interessados podem procurar o Sebrae pelo telefone 3321-6470 ou através do nosso escritório regional, ali na rua 14, número 735. Música 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 Obrigado.